Fala turma, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no Criatal Leandro E hoje o nosso vídeo, meus amigos, é mostrando aqui para vocês Tudo pronto para receber as 1800 pintinhas poedeira Nova Argentinde Tudo em postura creme Vamos receber agora aqui, próxima terça-feira, hoje é domingão e eu gravo nesse vídeo para vocês Então eu acho que eu mereço o like, se inscrevam no canal para motivar mais ainda a gente trazer mais conteúdo legal para vocês Se inscreveu, deixou o joinha, pois bora para o vídeo Pessoal, olha aí, tudo prontozinho, já foi testado tudo Campana, lagais, temperatura, monitoramento que é a câmera Tudo, como é que se diz, funcionando graças a Deus perfeitamente Então eu vou mostrar aqui para vocês, falar para vocês de cada coisa Pessoal, a gente fez dois círculos, né? Dois círculos, que são 1800 pintinhas poedeira Então a gente vai colocar 1000 pintinhas nesse círculo Por quê? Porque nele tem duas campanulas Tá vendo? Duas campanulas A gente vai colocar 1000, 1000 pintinhos aí E vamos colocar 800 pintinhos nesse, porque só tem uma campanula Ladrão, uma campanula dessas dá para contar esse pinto Pessoal, depende muito da época do ano, certo? Tudo depende da época do ano Por que depende da época do ano? Por conta da temperatura Agora, pessoal, aqui no Ceará, agora em agosto, finalzinho de agosto A gente está na época mais quente do ano Agora, agosto, setembro, elas são as épocas mais quentes Então, conforme a época é muito quente, não está chovendo Então é sinal que vai gastar menos gás Quando na época de inverno, aí não, aí vai gastar mais gás Então uma campanula dessa, talvez agora na época quente Ela dê para aquecer 1000 pintos Eu não vou afirmar, só estou dando um exemplo Para ela dê para aquecer 1000 pintos, talvez Já na época de inverno, ela não consegue Ela vai conseguir aquecer aí 500 pintos Eu aconselho uma para 500 pintos, tá bom? Então essa daqui vai ser uma para 500 pintos E essa daqui vai ser uma para 800 pintos Tá certo? Então, pessoal, aqui ó, três botijão Já está todos ligados Por quê? Porque elas já estão todas testadas ontem Sábado, pessoal, eu fiquei aqui até praticamente meia-noite Fazendo o teste dessas campanas Até quem segue aí a gente no Instagram, né? Pesquisa aí no Instagram Criar tal leandro para você acompanhar tudo mais de perto Viu que a gente estava monitorando O quê? Manitorando o termostatozinho aqui E mediar a temperatura Temperatura ideal aí entre 30 e 2 a 35 graus Para os primeiros três dias, né? Essa é a temperatura ideal Então aquele outro ali, o termostato dali Está até aqui, ó, guardadinho Porque ele não tem fio igual esse A gente bota no chão Então a gente tem dois modelos aí, né? Então, pessoal Mas está tudo funcionando As campanas O crescente perfeito Isso ali E também o monitoramento que é as câmeras, né? Por que hoje eu uso câmera aqui no meu galpão? Muita gente, ah, isso é besteira, isso é ilusão Pessoal, isso aí, cara É facilidade É igual você aquecer pinto Com uma lâmpada E aquecer com uma campana dessa Só vai saber quando você tem É claro Que muitas vezes você começando Infelizmente As condições financeiras não permite Eu também fui assim Mas graças a Deus Deus vem abençoando e vem dando certo Então hoje a gente tem campana E tem monitoramento Por que que é o monitoramento? Pessoal, para evitar a gente vir de madrugada Cara, porque só quem avicultou sabe A primeira semana como é É praticamente 24 horas com os pintos Principalmente à noite Então você pode ficar em casa Eu confesso para vocês Que o último lote que veio para cá Para esse calpão Há dois anos atrás Eu dormi aqui Às três primeiras noites Botei uma redezinha aqui E fiquei aqui Então por que? Porque é monitoramento Então Hoje com as câmeras Você pode ficar em casa E só observando Leandro, mas como é que você vai saber Para as câmeras que está tudo em paz? Pessoal O que diz É o comportamento dos pintos Se os pintos estão espalhados Estão comendo Estão bebendo Estão espalhados É sinal que está tudo em paz Se estão tudo ali juntinho Debaixo daquela campana É sinal que está alguma coisa errada Então se os pintos estão só num canto É sinal que está alguma coisa errada Então hoje Graças a Deus Para as nossas experiências Se a gente ver Se você me mandar um vídeo Uma foto Eu já sei como é que está o comportamento Eu já sei se está O comportamento adequado Ou não Então Com as câmeras Como é que se diz Resolve tudo Nosso problema Certo? Então já é um Começam um trabalho a menos De vir aqui de madrugada É... Pessoal Outra coisa Muita gente perguntando Vai ficar pequeno esse espaço Não cara Para 1.850 Pessoal Lembrando que isso aqui É para os primeiros dias Os primeiros dias Os pintinhos tem que ficar Meio Como é que se diz Apertado não Um espaço Pequeno Para ter muita fonte de aquecimento Porque a campana Ela tem que aquecer Em todo canto É claro que ela vai O forte do aquecimento É ao redor dela Mas Ela vai barrar Nos cantos Tudo Então A gente usa Os três primeiros dias O espaço bem Mínimo Aí depois Depois de três dias Aí vem aumentando Hoje a gente vai Botar uma lonazinha Improvisória Na portinha Que a portinha dela Sai com o piquete Que aí não tem A gente vai colocar Por conta que ficou Muito próximo Se for só ali Eu não ia colocar não Mas aqui ficou muito próximo Então a gente tem que colocar Para não entrar vente As lonas Funcionando perfeitamente Graças a Deus Abaixei Estava até fechado Abaixei agora Para gravar Esse vídeo Para vocês A ração já está ali Vitamina também Os comedor Está aqui A gente vai usar Comedor infantil E os pratos Sim Mostra aqui para vocês Esse portinho Hoje a gente vai fechar também Aqui está a ração Essa é a que a gente usa Quem segue a gente Já sabe É a top das top Então hoje A gente já trouxe Três sacos para cá Eu vou gravar um vídeo Nessa semana Talvez sobre elas Para vocês Mais dos outros sacos Aqui está os bebedor Mas vai chegar mais Está para chegar mais cinco Aqui está a vitamina Que eu uso Que é o Vita Gold Eu uso o Vita Gold Isso e uso o outro Mas a outra Eu esqueci agora O nome do momento E aqui pessoal Está novidade para vocês Logo logo vai sair Um vejo aí falando Olha aí A Vio Oeste Coisa top Aqui ó Então isso aqui é o que O que é isso aí Pessoal Os bebedor Então a gente Graças a Deus Deus me abençoando A gente está tentando Se atualizar o máximo possível Para não ficar para trás Porque quem busca O conhecimento Sempre está na frente Então a gente está Se atualizando o máximo possível Para ter o máximo De resultado Então aqui vai ser O nosso bebedor Que bebedor é esse pessoal Aqui é o famoso Os bebedor de nipro Certo De nipro Então Aqui é tudo Só para montar ele Aí Ali Tudo Materiais para montar Não deu tempo Para montar ainda Mas Assim que eu montar Eu vou Trazer mais vídeo Para vocês Sobre esses bebedor Bom E você aí Quer acompanhar Tudo de primeira mão A chegada das pintinhas O manejo com aquecimento Com ração O segredo Para não ter mortalidade Para ter um alto desempenho Pois vem para o nosso curso De manejo para a galinha A gente vai iniciar A turma agora Dia 2 de setembro As pintinhas Vai chegar agora Dia 27 de agosto Dia 2 A gente dá início ao curso E eu vou estar postando Tudo de primeira mão Os manejos Ensinando tudo o que eu sei Durante 7 anos De avicultor Pois vem para o nosso curso Por apenas 100 reais Você vai ter curso comigo Durante 30 dias Pelo grupo no WhatsApp Onde vai ter vídeo aulas E eu estou lá disponível Todos os dias Tirando todas as suas dúvidas E postando O manejo com as pintinhas Então Caranta a tua vaga Mais de 70 alunos Está inscrito já Para essa turma E é um prazer Em não ter você comigo Manda mensagem Investe no teu conhecimento Porque ele é a chave Para o teu sucesso Lembrando Porque eu quero lhe ajudar Apenas 100 reais 100 reais Te ensino tudo o que eu sei Pois vem para perto de mim Eu te garanto Que teu conhecimento Vai dar uma levancada E eu vou te ensinar O caminho do sucesso Porque eu trabalho Com aves Diariamente Aves não Aves de postura Eu ensino o que eu trabalho Então Eu trabalho com isso aqui Durante 7 anos Todos os dias Hoje domingão E nós aqui pegados Na luta Então manda mensagem Garanta a tua vaga Porque eu vou te ensinar O caminho do sucesso Comecei meu criatório Com 100 galinhas Pudeira Estamos prestes a chegar A 5 mil galinhas Então isso É benção de Deus Isso É Deus agindo Isso é trabalho duro E sempre atrás Do conhecimento Então manda mensagem Garanta a tua vaga E vamos para cima Porque o céu É o limite Para quem sonha Conta comigo E vamos para cima E vamos para cima E vamos para cima